Olá! Vamos falar hoje um pouco sobre o quanto que você pode fazer com que as pessoas mudem. O quanto que você pode ser o agente, principalmente quando o incomodado está sendo você, o prejudicado está sendo você, a pessoa está fazendo alguma coisa e não está dando certo para você. Então, é o seu papel. Depende de você, porque implorar, falar, contar para a pessoa que você precisa que ela mude, não é argumento o suficiente. Então, a gente vai falar sobre esse caminho, o que se pode fazer para que a pessoa mude. Por isso esse título, né? Sua tarefa, fazer com que as pessoas mudem quando isso te prejudica, incomoda ou machuca. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo, exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Por exemplo, até numa terapia, levar e colocar o quanto que o teu entorno está sendo prejudicial para você e como você pode lidar com isso, como você pode fazer alguma coisa, tem alguma ação que afete a outra pessoa e te dê o resultado que te interessa. Eu mesmo não atendo, mas apresento meu site, se vê que fica grande, link aqui, ou pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui de como depende de você mostrar para as pessoas as consequências do que elas fazem contigo. Falar para uma pessoa e, às vezes, até mostrar o que ela está fazendo, o quanto que ela está te machucando, pedir para ela parar. Pode ser que não dê resultado nenhum. Talvez você já tenha até tentado. Coloca nos comentários se você já tentou conversar e pedir para alguém parar de fazer alguma coisa aí que está dando certo para você. No treino de assertividade, eu sei que vocês podem, até quem vem me assistindo, pode até lembrar disso. Marisa, quando você fala de assertividade, você fala da importância de se colocar, de falar para a pessoa como aquilo está sendo para você. Só que tem um detalhe. Eu sempre coloco o quanto que é importante você falar, você se posicionar, para você se sentir bem com você mesmo, para você deixar claro para você mesmo que você se colocou, que você se posicionou, mas a expectativa nunca deve ser a de que o outro vai mudar. Pode ser que o outro te atenda, mas pode ser que não, né? E por isso que hoje eu vou falar, então, de outras formas de como você pode fazer para que as pessoas mudem com relação àquilo que está te prejudicando. E para você mostrar que uma pessoa deve parar de te ferir, seja ela te traindo, mentindo, sumindo, você precisa contar para ela que ela está acreditando em uma mentira. A mentira que ela acredita é que por mais que você reclame, no fundo, você não se incomoda dela fazer aquilo. Ela te chama, às vezes, até de histérica ou de histérico, né? Ela fala que você quer chamar atenção ou acha que você está querendo demais, está pedindo muito, né? Mais do que você precisa ou mais do que você merece. E essa mentira coloca essa pessoa num lugar muito cômodo, né? Muito confortável. Por quê? Ninguém gosta de acreditar, nem de pensar, de que ela está prejudicando alguém. Ela fala, não, eu não estou prejudicando ninguém, não tem nada a ver com isso. Principalmente quando o lado dela está muito confortável, quando ela está fazendo coisas que para ela está muito bacana, não, está tudo em ordem. Por exemplo, para ela é muito cômodo marcar um compromisso com você e depois sumir, porque alguma coisa mais interessante apareceu para ela. Nem te avisa, nem nada, só, só. É cômodo porque é muito desconfortável lidar com a sua frustração. de ouvir suas reclamações, ouvir suas lamentações. É tão desconfortável a ponto dessa pessoa optar de não lidar com isso e simplesmente ignorar, né? Fazer de conta que esqueceu, né? Que você existe, que você tem sentimentos e tudo isso. Então, o papel de contar para ela que ela está acreditando em uma mentira conveniente é seu, né? Porque, no fundo, ela não está sofrendo. Quem está sofrendo é você. Então, esse papel é seu. Mas não vai ter eficiência nenhuma se você só chegar e contar o quanto aquilo te feriu. Pois a pessoa já optou por não acreditar que está te machucando. Só um detalhe. Ou seja, ela optou por não ligar a mínima, porque você diz que sente. Ela vai achar que a verdade é que você merece o que ela está te oferecendo porque ela acredita que você está dizendo que você sofre quando, no fundo, você não sofre. E para melhorar esse argumento interno mentiroso que essa pessoa faz, que ela conta mentira, que ela conta para ela mesma, ela faz até uma lista na cabeça dela, uma lista interna dos seus defeitos, né? Então, ela vai colocar nessa lista, por exemplo, que teve um dia que você ficou doente e você não pôde acompanhar ela lá numa programação que ela queria. Ela vai acreditar piamente que você ficou doente de propósito só para atrapalhar os planos dela. Mentira, mentira. Cada uma conta para si mesmo a mentira que quiser. Então, para convencer de que ele está te fazendo sofrer, não vai fazer efeito você falar diretamente. Você vai ter que mostrar. E você já ouviu falar que uma imagem vale por mil palavras? Pode ser verdade. Mas se uma imagem vale por mil, uma vivência vale por um milhão de palavras. Isso significa que você precisa não só mostrar, mas como fazer a pessoa sentir na pele as consequências do que ela está fazendo. E é nesse ponto que as pessoas reclamam, né? E falam, se o errado é o outro, porque sou eu que tenho que convencer ele a fazer ele parar. E a resposta simples é porque o prejudicado, o incomodado, quem está sofrendo, é você, né? Então, o movimento tem que ser seu. E nada melhor do que você sentir na própria pele que você tem o domínio do que está te afetando, do que acontece com você. Vivenciar e assistir o outro mudando, mesmo que ele não queira mudar, é maravilhoso. E vai te dar um senso de auto-eficácia que vai melhorar muito a sua auto-estima. Vai melhorar mais a sua auto-estima do que se você tivesse ganhado na loteria de que você estivesse se dado banho de loja. O senso de auto-eficácia é muito melhor para a auto-estima do que qualquer objeto, compra e coisas materiais. E para isso, você não vai falar o que está acontecendo de errado nem o quanto aquilo está te incomodando. Você vai dar oportunidade para a pessoa sentir as consequências do que ela está fazendo. Ela precisa chegar às próprias conclusões. Você não pode chegar e dar a resposta pronta para ela. Ela nunca vai levar em consideração somente o que você está falando. Não tem que você estar falando que aquilo não é bom. Não. Para isso, ela precisa ter consequências. E se ela não está tendo consequências até hoje, é porque você está limpando a barra dela. E uma vez que o prejudicado é você, então é você que está dando a chance, que está limpando a barra, que está deixando ela pensar que não tem problema nenhum. E tem uma frase. Frases que a gente vê divulgada por aí que a gente nem sabe se foi a tal pessoa que disse mesmo. A frase atribuída a Bill Gates fala acredito que se você mostrar às pessoas as consequências de suas ações, elas agirão com mais responsabilidade. Eu não sei se a frase é dele, mas a frase é boa. Se você mostrar as consequências das suas ações, as pessoas vão agir com mais responsabilidade. E eu vou dar um exemplo. Tem um vídeo bem interessante da Carolina Monsi com o título Se a pessoa que te machuca fosse sincera. Eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição também. Eu vou colocar o texto desse vídeo. É bem interessante. Como é que seria se a pessoa que te machuca, se ela fosse sincera? O que ela diria para você? A pessoa chega para você e fala Poxa, me dá mais uma chance. Dessa vez vai ser diferente. Normalmente quem ouve isso fica animado. Falei, nossa, está prometendo. Está dizendo que vai ser diferente. Está reconhecendo que foi ruim. E aí você pergunta Mas você vai mudar mesmo? Promete que vai mudar? Aí a pessoa, sendo sincera, fala Não, não vou mudar. Como assim não vai mudar? E ela fala Eu fazendo ou não fazendo, você continua comigo. Está melhor eu fazer. Ela fala Mas isso é loucura. Você não sente culpa? Não, não sinto culpado. Na verdade, só te peço desculpa porque eu sei que é isso que você quer ouvir. E já aprendi que é isso que eu preciso fazer para você ir me dando outra chance. Por que você quer que eu te dê uma nova chance se você sabe que você não vai mudar? Porque eu sou egoísta. Eu sei que isso te machuca, mas na verdade, não me importa com seus sentimentos. Eles nunca foram prioridades para mim. Me importa comigo mesmo. Quanto mais você aceita o que eu faço, mais você mostra que eu posso fazer. Então para que eu vou mudar? Talvez porque isso machuca. Aí ele responde Machuca, mas você continua aqui. Não continua? E a conclusão é Você convence a pessoa a parar de te machucar tirando a oportunidade de ela continuar fazendo aquilo que vem fazendo. Sentindo as consequências. Ou seja, nesse caso aqui, ficando sem você. Eu gostei muito do texto dela. Eu só modificaria, não colocaria tanto de por que você não vai mudar. Ele responde Porque eu sou egoísta. Eu sei que te machuca. Na verdade, o egoísta nem elabora e nem sabe que a outra pessoa sai machucada dessa história. O egoísta é tão egoísta que ele, como é que eu falei, ele conta mentiras para ele mesmo justificando Não, ela merece. Ela também não foi legal comigo naquela situação, naquela outra. E arruma um mil argumentos para se convencer de que está certo de fazer desse jeito. Mas enfim. Mas, eu sei que pode estar pensando aí que fazendo esse tipo de coisa, tirando oportunidade, simplesmente saindo de cena, não deixando mais a pessoa fazer aquilo contigo, você pode ter dois tipos de resultado. Pode ser que ela entende que aquilo não funciona para a relação e aí, como ela faz questão de continuar na relação, ela muda. Ou pode ser que ela entende que aquilo não funciona para a relação, mas ela não faz questão. de manter essa relação. Talvez esse seja só um step para alguns momentos que ela não consegue outra pessoa. Talvez você não faça falta alguma e ela só continua com você porque você oferece alguns confortos. Então, se a segunda opção for a tua realidade, está na hora de você limpar o lixo da tua vida, né? E manter aí só quem realmente acrescenta alguma coisa para você, alguém que te oferece alguma reciprocidade. E eu dei exemplo de um relacionamento romântico, mas essa nova atitude que você vai começar a topar, tomar, depois desse vídeo aqui, vai valer também para a amizade, para a familiar, até para filho. Às vezes, já vale muito para filho isso aqui. Por quê? Se você parar de recolher as coisas que as outras pessoas estão julgando as pessoas da família, deixam largada no chão, talvez elas comecem a tropeçar nesses objetos, começam a perceber que não dá para manter aquilo no chão e talvez comece a eles mesmos a recolher. Se você parar de perguntar para a sua amiga o que ela quer fazer no final de semana e passar a propor o que te interessa, talvez você tenha cinco finais de semana mais interessantes e sua amiga perceba de que, opa, pera lá, não posso ser eu a pessoa que domina todo o ambiente, o aspecto aqui. Enfim, como é que você se sente com essa proposta? Tem medo de perder o amor dessas pessoas? Porque muitas vezes é isso que segura a pessoa de dar as consequências, de oferecer a oportunidade de ela sentir as consequências do que ela está fazendo, de que vou perder essa pessoa de vez ou vou perder o amor dessa pessoa, não vai mais gostar de mim, não vai mais ligar para mim. Agora, será que o teu valor está atrelado ao quanto que você é subserviente a essas pessoas, ao quanto que você abaixa a cabeça a tudo que elas vêm fazendo, mesmo não sendo legal para você? E aí? Eu acho que vale a pena fazer o teste. Faz o teste, volta aqui, coloca nos comentários desse vídeo o que aconteceu. Me conta como é que foi a hora que você começou a deixar as consequências serem vivenciadas pelas pessoas que estão fazendo coisas que não são legais para você. e aí? E aí? Obrigado.